Fala gurizada, tudo certo? Época de Halloween, outubro, final do mês, estamos aí nesse clima de dia das bruxas e tudo mais e tá chegando no Brasil o Terrifier 3, cara. E, pô, vamos aproveitar que o Terrifier 3 tá chegando e vamos falar um pouco sobre o Terrifier 1 e o Terrifier 2, vamos falar um pouco sobre como o Art, o palhaço, apareceu nos cinemas e, pô, ele eu acho que é um dos caras hoje no cinema de terror, ele é o cara mais icônico, assim, no momento, né? Veja, eu não tô falando historicamente, tá? Eu não tô fazendo comparação com o Michael Myers, com o Jason, esses filmes de Slasher e tudo mais. Eu tô falando aqui que, tipo, dos últimos que surgiu, ele é o mais marcante, assim, porque o visual dele é muito legal, velho. O visual dele é muito legal. Por mais que a galera não goste muito da ideia do Terrifier e tudo mais, em termos estéticos, a figura do palhaço, o Art, funciona muito bem, cara. É muito, muito legal. E esse filme, essa série de filmes, na verdade, eu acho que é a grande prova pra nós, uma coisa que todo mundo já sabe, grande orçamento não significa filme divertido, um bom entretenimento e o Terrifier tem pra provar isso, cara. Nós temos o Terrifier 1, que parece que, pô, o orçamento desse filme foi, tipo, 16 reais, tá ligado o bagulho? Nossa senhora, é um negócio feito, assim, em casa, tipo, fã filme total. E o Terrifier 1, que nós vamos falar agora, né, depois vamos fazer um outro vídeo pra falar do Terrifier 2, que a ideia aqui, gurizada, é relembrar um pouco, né, da história do Terrifier, pra já se chegar preparado pro Terrifier 3, chegando aí no dia 31 de outubro aqui no Brasil, né. Então, uma curiosidade interessante é que, tipo assim, antes do Terrifier 1, nós vamos ter um filme anterior, em 2013, que é o All Hallows Eve, que no Brasil saiu como Terrifier o início, que é uma antologia, basicamente é do mesmo diretor dos Terrifiers, que é o Damien Leone, e é uma antologia muito simples, assim, né, são três pequenas histórias que tu vai acabar vendo porque tem uma babá, interpretada pela Kate Maguire, que ela tá de babá, de duas crianças ali, um guri e uma guria. Eles saíram lá pra pegar doces no dia das bruxas, e o menino descobre que quando ele tá tirando os doces da sacola dele, alguém colocou uma fita VHS sem nome, sem adesivo, sem nada. E aí a guria coloca essa fita, então, na TV, né, a babá coloca essa fita na TV, manda as crianças dormir, e vai assistir pra ver o que que é, assim, daí são três pequenas histórias. Mas, de alguma forma ou de outra, elas acabam mostrando o Art, o palhaço, velho, né, e a primeira ela é muito legal. Outra ideia interessante é que, antes do Terrifier o início, nós vamos ter a primeira aparição do palhaço, o Art, em 2008, num curta-metragem do Damien Leone, chamado Non-Círculo. E, nesse curta, ele persegue uma guria numa estação de trem, que é, basicamente, o que a gente vai ver no Terrifier o início, tá? Então, esse filme, tu não vai precisar, de fato, assistir ele se tu quiser entender o Terrifier 1, o Terrifier 2 e tudo mais. Não, basicamente, ali, nós vamos ter uma antologia que vai trazer uma coisa muito viajada, né, o Art, ele pega e coloca, né, uma seringa lá com um calmante lá, com drogas alucinógenas, e aí a guria é capturada e é levada lá pra um alçapão, levada pra um esconderijo, onde tem outras meninas acorrentadas e elas estão tentando fugir e, do nada, tem um culto satânico, sombrio e tudo mais. E aí nós vamos ter uma outra antologia que não vai chegar a envolver diretamente o Art, uma guria, dentro de casa, esperando o marido dela chegar. E nisso nós vamos ter um alienígena andando pela casa, com uma máscara muito pobrezinha, mas muito bem feita, cara. Eu adorei, assim, na real. E nós vamos ter a terceira história dessa antologia do Terrifier, o início de 2013, que vai trazer aí o Art palhaço, né, perseguindo uma menina que tá perdida na estrada com o carro dela, ela para no posto e tal, e aí ela acaba encontrando o palhaço. Eu acho que o clima que o filme quer construir, por ter um orçamento de 6,50 reais, basicamente, funciona muito bem, cara, né, mas não é filme pra todo mundo. Seja o curta de 2008 pra ver o Art, seja o Terrifier, o início, ou há o Hallows Eve aqui, né, é só pra quem gosta muito de ver o palhaço Art. No meu caso, foi esse, tá ligado? Eu assisti porque eu achei da hora demais, então, eu gosto muito de filme slasher, mano. Eu tô falando aqui uma questão pessoal agora, tá? Eu gosto muito de filme slasher, eu gosto muito de ver a forma com que eles fazem esses props pra ver como é que é feito, tipo, como é que aconteceu na morte, como é que eles fizeram sangue. Eu acho muito interessante quando não se usa 6G, e o Terrifier faz muito isso, né? A gente vê, inclusive, que no Hallows Eve, as mortes que nós vamos ter ali, cara, é muito negócio, assim, pedaço de manequim com ketchup, tá ligado? Então, funciona daquele jeitão, mas é que eu gosto muito. Um dos meus filmes favoritos na vida é um filme trashzera chamado Street Trash, e um outro que eu gosto muito, que é mais recente, chamado Mendigo com Escopeta. Então, é óbvio que o Terrifier é um filme que funciona bem demais pra mim. Só que não é pra todo mundo. A questão é que o Terrifier parece que ele furou um pouco a bolha, pelo visual, pela estética do palhaço, o Art, mas também por as propagandas, e isso me incomoda um pouco. Aparece que agora, todo filme que sai que tem golezinho, que tem mortes, que tem um serial killer perseguindo alguém, tudo tem que ter aquelas propagandas do tipo, meu Deus, nós fizemos uma sessão no cinema, e 38 pessoas desmaiaram, e outras 25 foram parar no hospital vomitando. E isso me incomoda, porque é cansativo. Esse tipo de propaganda chata e apelativa começou com atividade paranormal, e lá funcionou muito bem, mostrando a reação das pessoas. Agora, sempre que sai em Terrifier, vem essas propagandas de novo. Meu Deus, é um filme tão pesado que tu desmaia no cinema. É sério, gente, se ficar chocado com um filme desse, pelo amor de Deus, aí tem que procurar ajuda mesmo, né? Porque é de uma sensibilidade muito grande, velho. É um negócio, tipo, dá bem pra ver que aqueles negócios construídos ali pro filme, sabe? Tipo, fazer um sangue barato, uma mutilação baratinha. Mas é que eu gosto muito dessa pegada, eu cresci com isso, eu admiro muito esses filmes. Meus filmes favoritos são da década de 80, e pra mim, os anos dourados dos slasher são dos anos 80. Então, ver o Terrifier aqui, cara, pra mim é uma grande vitória. Vai indo muito além da estética dele. Por isso, eu rogo, e eu deixo muito claro, Terrifier não é pra todo mundo, cara. E quando eu digo Terrifier o início, né? O All Hallows Eve e o Nono Círculo, lá de 2008, tu vai assistir ele só se tu gosta muito do palhaço, porque senão nem é assim, mano, né? Mas o Terrifier 1, gurizada, ele vai girar em torno de duas amigas, a Dawn e a Tara, que vão estar voltando na noite de Halloween, né? Na região que nós chamamos de Miles County. E elas vão estar andando na noite, e do nada lá, tipo assim, aparece o palhaço e começa a perseguir elas. O interessante é o seguinte, logo no início do filme, tu vai ver uma pequena entrevista numa TV pequenininha. Aquela TV tá sendo assistida pelo Art, porque tu, logo no final, ele pega, tu nota que ele dá um chute na tela, né? E tu vê o sapato de palhaço dele e tal. Mas o que ele tá assistindo ali é uma entrevista. E essa entrevista é no programa de uma apresentadora chamada Monica Brown. O interessante é que a Monica Brown, ela é interpretada pela Kate Maguire, a mesma mulher que fez a babá no Terrifier, o início lá de 2013. Então eles reutilizaram essa atriz, e ela voltou como a Monica Brown, tá entrevistando uma guria que tá toda desfigurada, porque ela foi mutilada pelo Art, o palhaço, né? E ela pergunta no final pra guria, tá, mas ele morreu mesmo e tal. Ela fala, sim, eu vi morrer. Só que no final do programa, a Monica vai pros bastidores, e ela pega o telefone e começa a conversar com o marido dela, o namorado, e ela tá na frente do espelho e tá falando, ai, eu não queria demonstrar medo na frente daquela guria, mas o rosto dela me dava medo, é muito desfigurado, não sei o quê. Aí do nada a guria, que é essa Victoria, o nome dela, ela sai e acaba atacando a Monica, né? Aparentemente parece que a Monica morre, mas na verdade ela vai pro hospital, tá? Aí o filme começa a partir disso, porque nós vamos entender como é que a Monica, como é que a Victoria ficou naquele estado que ela apareceu no programa da Monica. Aí a história vai girar em torno dessas duas meninas que eu comentei, a Dawn e a Tara, que vão tá ali andando pelas ruas de Miles County, voltando da noite, né, bêbadas e tudo mais, numa festinha de Halloween e tudo mais. Elas param numa pizzaria, no início elas tão voltando, se escoram no seu carro e vê lá o palhaço olhando pra elas. Cara, visual muito bom, porque é umas ruas vazias e ele tem aquela típica coisa dos slasher dos anos 80, e que o próprio mendigo com escopeta traz também, que eu acho genial, que são aquelas iluminações exageradas, típicas de filmes antigos, que é umas iluminações ou muito verde na cara da pessoa, ou um vermelhão, ou azul, ou um roxo, assim. Eu acho genial esse tipo de estética nesse tipo de filme. E aquelas músicas de suspense também, típico de filme retro, sci-fi, assim. E, cara, funciona bem demais no Terrifier. As ruas tão sempre muito vazias, aí tu vê o palhaço olhando pra elas, ele fica com uma buzininha. E aí as gurias nem dão bola, dão risada e tal. Na verdade, até a Tara, que tá menos bêbada, fica tipo, pá, ô meu, não fica gritando que esse palhaço não vai chamar a atenção dele, ele vai querer vir encher o saco. Aí o palhaço some. Elas vão pra uma pizzaria, vão lá comer uma pizza depois da festa e tal, e o palhaço entra, ele senta e fica encarando a Tara. É visível que ele tá meio que, tipo, ele se apegou a ela. Tanto que a Dawn, ela chega próximo do palhaço pra tirar uma selfie com ele, e ele nem tira os olhos da Tara, né? Então, cara, o ator, o David Thornton, que interpreta o palhaço, nossa, mano, parabéns demais pra ele. Porque, não só pela estética do palhaço, mas a forma com que ele gesticula, quando ele fica abanando com os dedos, assim, mostrando aqueles dentes podres com sorrisão, baita ator, velho, baita ator. O cara mandou bem demais ali. Então, é um filme muito simples, mas que funciona muito bem. A gente vê que o orçamento ali é de R$3,25, mas funciona muito bem. Porque daí, velho, o palhaço vai ser expulso pelo dono da pizzaria, porque ele fala, vai, velho, um cara vestido de palhaço, fica aqui encarando os clientes, não pede nada pra comer e expulsa ele. Ele vai embora. Só que daí, um pouco, o palhaço volta e comete os crimes mais brutais possíveis lá dentro. E aí, a polícia começa a procurar ele, né? As meninas voltam pro carro e descobrem que o pneu do carro tá estragado, não tem como sair dali. Eis, então, que a Tara liga pra irmã dela pra pedir ajuda. Quem que é a irmã dela? A Victoria. Aí que a gente vai ver as histórias, então, começando a se entrelaçar, né? Nisso, a Tara pede pra usar o banheiro num prédio que tá aparentemente abandonado ali, mas ela vê um cara, um detetizador que tá trabalhando no prédio, tá limpando lá, é tipo um zelador. Ah, posso usar o banheiro? Ele fala, tá, beleza, entra aí. Só que nisso, o palhaço, então, entra e faz a festa, velho, né? Começa, ele vai entrar no carro, vai pegar a Dawn, vai entrar no prédio, vai pegar uma moça que tem um bebezinho lá, uma bonequinha que ela jura que é uma criança real, né? Que ela tem umas alucinações. Vai pegar o zelador. Cara, vai passar... No total, ele vai matar oito pessoas ali no meio, tá? Ele vai matar oito pessoas. Eu acho que a morte mais brutal desse filme é a morte da Dawn. Por quê? Porque ele captura a Tara, bota ela amarrada numa cadeira e faz ela assistir a Dawn morrer. Só que a fórmula que acontece, mano, meu Deus do céu, assista aí, vale a pena assistir, porque é bem pesadão, assim, né? Então, é uma coisa explícita. Eles não ficam mostrando, tipo, ah, um pouquinho. Não, não, não. É um negócio super explícito, assim. Então, quem cruza o caminho do Art, o palhaço, acaba morrendo. A questão é que nós vamos ter oito mortes até a polícia conseguir chegar e ver o Art, né? O Art, ele tá quase matando a Vitória. Ela tá lá toda desfigurada no chão. Quando ele tá prestes a dar o golpe final, a polícia chega, dois policiais apontam a arma pra ele e falam, ó, até levanta e levanta os braços junto. E ele, o que que ele faz? Ele pega a arma e acaba tirando a própria vida, tá? E a gente acha que ele morreu. Aí a gente vê que ele não é uma pessoa qualquer, porque, assim como o Jason, ele é praticamente imortal, né, mano? Ele é levado, então, pro necrotério. E lá no necrotério, a gente vai descobrir que, na verdade, ele não morreu, velho. Né? Ele não morreu. Começa a chegar aquele monte de corpo lá e o médico legista fica, tipo, bah, ô, velho, será que vou ter que trabalhar tanto assim? E ele começa a ver todos os crimes que o Art cometeu. Fala, ah, que que é isso? Quem foi que fez esse crime? Eu quero ver a cara desse louco. Ele abre lá o pacote com o Art dentro e fica olhando. Só que aí, do nada, o Art acorda, velho. Acorda. Ah, mas ele não tirou a própria vida com uma arma? Tirou. Mas ele acordou e aí o corpo dele desapareceu. O médico morreu, o Art sumiu e aí as pessoas ficam, tá? Mas o palhaço morreu, o palhaço... O corpo dele, onde é que tá? Não tava lá no necrotério, agora ele desapareceu. Então fica isso. A gente meio que entende que o Art é praticamente imortal, né? E aí o que vai acontecer no 2? Bom, no próximo vídeo, então eu faço um resumão aí do 2. Então o 1 é muito simples. É o palhaço Art metendo o louco em Miles Count atrás de duas meninas que vai acabar sobrando pra irmã da Terra, né? Que é a Victoria, que é a que vai ser entrevistada pela Mônica lá no início. Aí o filme vai mostrar, então, como que a Victoria chegou nesse estado extremamente desfigurado, vai começar a ter problemas mentais, vai ter que começar a fazer tratamento, né? Ela começa a ficar instável, como a gente nota no início do filme e tudo mais, né? Então a gente espera ver isso no 2 também, ver a continuidade disso, o que vai acontecer, ou se vai ser só também um monte de morte sem explicação, só pra ver o palhaço Art metendo louco pelos Estados Unidos no meio da madrugada. Não sei, mas é isso aí, o resumo do Terrifier 1, só pra gente relembrar um pouquinho do que aconteceu, já se preparando pro 3. No próximo vídeo, então nós vamos falar um pouco sobre o Terrifier 2, que é um filme... É um filme. É um filme. Não vou falar mais do que isso, tá? A gente fala melhor aí no vídeo do Terrifier 2. Valeu, gurizada? Você cuida aí, não sei se vocês curtiram esse filme e tal, quem gostou, quem não gostou, é que tem muita gente de fora da bolha do nicho, dos slasher e tudo mais, que resolveu assistir porque a propaganda massiva chamou atenção. Aí foi atrás, imaginando que seria uma superprodução, e descobri que o orçamento do filme era uma Coca-Cola e um X-salada, sabe? Tipo, se não gosta desse tipo de filme, não tem o que fazer, cara. Pode ter o melhor roteiro do mundo que não vai funcionar. Não é o caso do Terrifier, tá? No próximo vídeo a gente fala sobre o 2. Valeu, gurizada. É nóis!